Minha Verdade e Minha Misericórdia Estarão com Ele E em meu nome será exaltado o Seu poder Ó Senhor, eu cantarei eternamente o Vosso amor De geração em geração eu cantarei Vossa verdade Porque dissestes o amor é garantido para sempre E a Vossa lealdade é tão firme como os céus Minha Verdade e Minha Misericórdia Estarão com Ele E em meu nome será exaltado o Seu poder Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito E eu fiz um juramento a Davi, meu servidor Para sempre no Teu trono firmarei Tua linhagem De geração em geração garantirei o Teu reinado Minha Verdade e Minha Misericórdia Estarão com Ele Estarão com Ele E em meu nome será exaltado o Seu poder E em meu nome será exaltado o Seu poder Eis que a sua descendência durará Eternamente E Seu trono ficará à minha frente como o Sol Como a lua que perdura sempre firme pelos séculos E no alto firmamento é testemunha verdadeira Minha verdade e minha misericórdia estarão com Ele E em meu nome será exaltado o Seu poder